Jesus disse amar os vossos inimigos Então, você não tem inimigo Para com esse negócio Meus inimigos vão me perseguir Meus inimigos vão ver minha vitória Aí tu pensa na irmã que não te vendeu fiado na cantina Tu pensa no pastor que não te deu oportunidade naquele dia Se tu é adorador de verdade Tu não precisa ter oportunidade com a igreja cheia pra cantar Tu canta com a igreja cheia, igreja vazia Tu canta no trânsito, tu canta no banheiro Tu canta no sofá Tu desliga a televisão pra adorar Só que sempre eu vou achar uma musiquinha Pra expressar minha vingança Que a roda vai girar Quem me viu lá embaixo vai ter que me ver lá em cima Se alguém te viu lá embaixo Quando essa pessoa te vê lá em cima Se foi Deus que te honrou Você não vai continuar lá em cima Porque você vai descer pra fazer quem tá embaixo subir com você Isso é verdadeira adoração Então para de ser vingador e volte a ser adorador Ah, meu Deus, eu não dou conta Eu tenho o que falar Nós precisamos santificar a música Precisamos voltar Eu tenho o que falar